Bom, gente, vamos falar um pouquinho da sua banca agora, o CIAR, como eu falei pra vocês, né. O CIAR é uma banca própria da aeronáutica, né, que faz esse concurso, faz alguns outros aí, porque tem concursos pra quadro de dinheiros, de médicos, de genetistas, de farmacêuticos, mas só faz concurso pra ingresso, só faz exame aí de ingresso pra própria aeronáutica, né. O que eu acho legal, no sentido assim, pensa, eu acho que isso proporciona uma seleção bem mais apurada, pensa comigo, numa organização, e você acredita que seria capaz de fazer uma seleção mais minuciosa possível, de traçar ali um perfil profissográfico mais detalhado e mais próximo da realidade possível, um psicólogo que eu vou contratar aí de uma consultoria pra fazer esse processo de recrutamento e seleção, ou um psicólogo que eu tenho ali já do quadro da organização, que já conhece, tá familiarizado com a cultura organizacional, com os objetivos estratégicos, entendeu. A meu ver, né, alguém de dentro tem esse conhecimento já muito mais, né, na ponta da língua ali, pra saber identificar quais dos candidatos ali que vão se encaixar melhor naquela empresa, né. E nesse sentido, apesar de ser uma seleção bem atípica, uma seleção não, uma prova, né, de você, da prova do concurso bem atípica, se comparando com outros concursos, assim, é uma seleção inteligente, bastante inteligente, eu diria. Por exemplo, os assuntos da nossa primeira aula e a aula demo que vocês já vão ter disponíveis, são resoluções do CFP que eu particularmente nunca vi cair em outro concurso só nesse da aeronáutica. É, que loucura, né, professora? Não, mas é uma coisa muito inteligente, pensa. Essas resoluções caem porque são coisas que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês na Força Aérea, vocês vão fazer concessão de porte de arma, vocês vão fazer os exames de admissão, as avaliações psicológicas, exames de aptidão psicológica, é a AP que chama, dos concursos aí de ingresso na região onde vocês vão estar lotados, entendeu. Então, é um tipo de seleção que, se eu escolho ali o candidato que tem um conhecimento prévio já, que depois ele vai ter que aplicar no dia a dia dele, eu vou reduzir aí os meus custos com treinamento aí, eu vou reduzir o custo de tempo, de dinheiro, de pessoas, pra depois capacitar essa pessoa pra trabalhar, se ela já tem ali um conhecimento prévio, né, daquilo. Claro que vocês vão ter ali uma adaptação, uma socialização ali, uma padronização até eu diria dos procedimentos que a FAB faz nesse tipo de atividade, mas o conhecimento prévio, claro que ajuda, né. E a gente pode esperar também dessa banca, gente, uma banca muito organizada, né, ali é militarismo, né. Vocês vão ver no dia da prova de vocês todo mundo que trabalha na banca militar, todo mundo vai estar fardadinho, né, então é uma banca bastante organizada, você não vai ver uma atrapalhada aí como a Ibraia que faz nos nossos concursos aqui de Brasília, no Brasil aí, não sei se eles pegam muitas provas fora do Brasil, né, mas os últimos de Brasília em 2019 foi terrível, né, então você não vai ver isso na banca da FAB. Por outro lado também, é uma banca que exige, da mesma maneira que ela não faz atrapalhadas, ela exige a mesma postura do candidato, então, gente, já adianta pra você pegar o seu edital aí, ler minuciosamente cada ponto do edital, tudo que você pode, tudo que você não pode fazer, entendeu, e aí já ir trabalhando o seu pundonor e a sua disciplina militar, porque isso vai ser exigido de vocês, né. Também, não é uma banca, gente, que inventa muito, né, vocês não vão ver ali, é, casinhos, historinhas e tal, né, pra você pensar muito, não. É uma banca, antigamente, até 2016, ali, se eu não me engano, eles divulgavam a lista bibliográfica da prova. Hoje eles não fazem mais isso, mas a boa notícia é que a lista continua praticamente a mesma, né, nos mesmos livros, os assuntos são os mesmos, eles falam nos mesmos livros, isso facilita um pouquinho na hora de estudar, né, e é assim, é dito e feito, é aquilo, e cai, né, escreveu aquela bibliografia, aquela bibliografia, dito e feito, cai aquilo, cupi e cola, gente. Então, eles não inventam muita moda, entendeu, você não vai ver lá, a Joana, não, é o fulano falar isso no livro, entendeu? Então, bem contra o C, contra o V mesmo. Isso torna um pouco mais fácil, né, também isso faz com que a gente não veja tanta anulação, né, não abre tanto espaço pra recurso, né, até porque o que tá no livro é, né, cobrou na prova. Então, a gente não vê muita anulação. Na prova do ano passado, por exemplo, em 2019, a gente não teve nenhuma questão anulada de psicologia. Acho que teve em português umas duas, mas psicologia não. Né, o que que isso traz como consequência? É uma prova mais fácil, nível médio aí, né, eu diria, assim. Só isso faz o quê? O ponto de corte subir, entendeu, né, uma prova mais fácil. Quem estudou, que, né, pegou ali, teve acesso à bibliografia, que a gente vai trazer aqui todinha pra vocês, tá, gente? Não se precisa se preocupar em ir atrás, né, nós estamos aqui resumindo todos os livros que caem pra vocês, né, ir apontando o que cai mais, o que tem caído nos últimos anos, mas isso faz subir um pouquinho o ponto de corte, né, vamos contar aí com um ponto de corte, uma prova de nível mais médio, um ponto de corte um pouco mais alto, o que não é problema aqui pros nossos alunos máquina mortíferas, né, porque a nossa preparação vai ser diferenciada, vai ser melhor. Vocês vão contar com dicas minhas lá de dentro, entendeu? Olha que coisa privilegiada, tá bom? Mas era isso, gente, eu vou terminar por aqui esse vídeo introdutório, tá, sem mais delongas aí, quero que vocês assistam já a primeira aula e me deem o feedback de vocês que estão gostando, tá bom? Vão lá, dão um oi pra mim no Instagram, tá bom? E é isso aí, gente, fôlego total, agora a gente está só começando, entendeu? A gente vai ficar junto aqui até concluir todo esse curso e até a sua aprovação, até todas as etapas do concurso vocês vão contar comigo, vocês não estão mais sozinhos, tá, gente? Vamos lá, até mais!